Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Duzernoto. Meu nome é Gisele e no vídeo de hoje a gente vai aqui discutir se os personagens novos que estão por vir, como o Ito e o Goro, valem a pena ou não as nossas geminhas. Então, se você quer saber, continua assistindo esse vídeo. Bom, gente, obviamente eu não tenho o Ito nem o Goro ainda, porque eles nem foram lançados, mas não quer dizer que a gente não consiga já fazer algumas especulações e deduzir se esses personagens valem a pena ou não as nossas preciosas gemas, não é mesmo? Tem gente que pode estar ainda em dúvida em quem que vai acabar gastando as gemas, Então, vamos conversar sobre esse assunto. Bom, pra gente falar se o Ito e o Goro vão valer a pena, eu quero aqui inserir um assunto brevemente, previamente, que tem tudo a ver com eles, que é o seguinte. Você acha que a Mihoyo vai atender as suas expectativas? Você acha que a Mihoyo está num momento que vale a pena confiar? Por que eu estou dizendo isso? Porque os últimos personagens que tivemos aí de Inazuma, não todos, obviamente, mas os mais recentes mesmo, todos eles tiveram algum tipo de problema e a própria Mihoyo não teve uma posição muito legal de falar desses problemas ou propor mesmo soluções de tais problemas. Vou citar alguns aqui só pra vocês saberem. Por exemplo, a Raiden. A Raiden é um personagem incrível, maravilhoso, eu amo a Raiden. Mas tem aí uma coisa que rolou muito problema, que a Raiden e a Beidou não funcionam juntas, porque... Enfim, a desculpa que a Mihoyo deu é que a Raiden funciona meio que... Que o ataque carregado que tem, quando a gente... Aquele ataque carregado não, o ataque coordenado que tem, ele funciona como se fosse uma Ultimate, o Burst, digamos assim, na hora que você está utilizando. Então, virou meio que desculpa pra falar assim, ó... O ataque da Beidou não funciona junto com o da Raiden, porque a da Raiden funciona assim. Enfim, então, tipo, ao invés de eles chegarem e falarem, não, vamos ver isso aí, ou vamos... Sabe, dar algum tipo de satisfação, eles simplesmente foram lá e mudaram na legenda da Raiden a skill dela como uma forma de compensar essa desculpa, digamos assim. Então, já fica um porém muito grande, porque... Quer dizer, então, que os personagens que saírem, você não sabe se eles vão funcionar todos juntos de maneira cinética, digamos assim, porque... Na verdade, a gente já espera que todos não funcionem de forma cinética um com o outro, que é natural. Mas, assim, não te traz uma desconfiança no sentido de, pô, estou aqui juntando minhas gemas, tem gente também que está gastando dinheiro no jogo. E personagens que, supostamente, deveriam trabalhar super bem juntos e trazer benefícios, digamos assim, você não vai saber se realmente eles vão trazer esses benefícios, porque essa é a forma que a Mihoyo até agora trabalhou. E, então, já fica aquele... Outro personagem veio que... Eu fiquei muito chateada com a posição também da Mihoyo, foi a Yoimiya. A Yoimiya é um personagem que ela ataca... A Yoimiya é um personagem que o ataque normal dela, que é o automático, digamos assim, é de onde vem o dano dela. E aí, tipo, ela erra muito os inimigos, mesmo sendo um ataque automático. Que é uma coisa que a galera reclama no geral já dos... Dos arqueiros em geral do jogo, mas convimos que com a Yoimi isso não devia estar acontecendo. E outro ponto que me chateou muito foi que... E a distância que a Yoimiya alcança pra atingir os inimigos é muito baixa. E ela é uma marqueira, sabe? Tipo, achei isso muito decepcionante também. E, tipo, o Mihoyo calou a boca, não falou nada da Yoimiya. E a galera pôr no fogo lá na fogueira e... Não. O Mihoyo falou, não, vamos falar sobre isso. Não, vamos ficar quietinhos. E aí, quando a Sarah foi lançada, que foi junto com a Raiden, também teve um problema, que foi o teleporte dela, que funciona meio esquisito. Parece que nessa versão que a gente já tá jogando, foi arrumado. Mas eu não tenho ela, então eu não vou confirmar. Mas, tipo, sim. O Mihoyo tá lançando personagens... Que tão com problemas sérios, assim, na minha opinião. E tem a Kokomi, que eu amo ela. Mas eu acho que tem um problema muito importante a ser aqui também citado, que é o seguinte. Ela tem um kit muito exclusivo, digamos assim. Não tem ninguém parecido com o kit dela. Você pode até citar a Bárbara, mas a Bárbara não... Não tem os danos e não funciona da mesma forma como o kit da Kokomi. Então, a Kokomi, ela precisava de um artefato... Artefato? Ela precisa de um artefato exclusivo pra ela. Que a gente sabe que vai vir, não é mesmo? Mas, convenhamos que já devia ter vindo, entendeu? E isso, com certeza, teria feito muita diferença na época que o banner dela tava. E, bom, enfim. Não lançaram, não é mesmo. Não sei por que a Mihoyo faz isso. Tipo, tem vários artefatos incríveis que realmente só vieram depois os personagens. E não junto com os personagens. Então, é por isso que eu já queria colocar esse assunto na pauta. Porque é o seguinte. Os personagens de Ginchin são incríveis. São muito criativos. Eu amo a maioria no geral, assim. Mas a Mihoyo tá pisando na bola com a gente, convenhamos. Não vou nem falar do aniversário, que tem um tópico só disso aí, se você quiser ver. Porque, socorro! Então, é por isso que eu tô fazendo essa pergunta. Você acha que a Mihoyo vai atender suas expectativas nesse momento? Será que esse é o momento pra você usar suas gemas em personagens novos? Um outro ponto aqui, que é extremamente importante a gente citar é o seguinte. Se você é um jogador que não é meta, que não se importa com meta. Apesar, assim, de que o Ginchin não tem meta, de fato. É só o abismo que é o mais meta, digamos assim, do jogo. Eu sei que tem muita gente que se importa. E é algo que você precisa levar em consideração no jogo do Ginchin, que é o seguinte. Se você é uma pessoa, um jogador, que se importa com meta, você tem que ir com calma, então, aí nos personagens agora que estão vindo, esses novos. Porque com todas essas bolas aí que a Mihoyo tá pisando... Nossa, eu falei maravilhosamente bem agora. Com todas as bolas fora, ou todas as mancadas, vamos falar assim, melhor. Todas as mancadas que a Mihoyo vem dando, eu não sou uma pessoa que leva o meta hiper em consideração. Eu não sou desses jogadores. Mas se você é, eu só tenho que ir com cautela agora. Porque todas as reclamações, todas as coisas que a gente fez recentemente pra Mihoyo, a gente só vai ver essas mudanças, se vão acontecer e se vão ser positivas, e que mudanças vão ser de todos os problemas que todo mundo citou, principalmente durante lá a polêmica do aniversário do Ginchin. Essas coisas só vão vir ano que vem, gente. Quase nada a gente vai ver de diferença agora. Porque personagens, conteúdo, tudo demora um bom tempo pra ser desenvolvido. Então a gente não pode esperar a milagre da Mihoyo também, assim, de Plim, vamos resolver todos os problemas, agora todos os personagens são perfeitos. Plim, tanam... Não tem como. Então por isso que é bom a gente ter cautela, porque primeiro a gente não vai ver grandes, digamos, esforços da Mihoyo agora. Porque nem tem como eles fazerem muita coisa diferente pra melhor no momento. Então mudanças positivas que podem vir, de fato, vão ser só no ano que vem. Não tem como vir esse ano, não tem. Porque isso que tá vindo agora já foi planejado antes. Então não tem muito o que eles mudarem. E aí que eu fico meio assim... Eu não confio na dona Mihoyo. Eu não vou pôr a minha confiança na dona Mihoyo por enquanto, não. Então eu acho que você tem que ficar esperto com os personagens novos que vão vir. Tipo o Ito e o Goro, que... Enfim, como todo personagem novo, como tá vindo, todo mundo rypa. Fica aquela foma absurda. E todo mundo quer. E eu fico... Vamos com calma. Vamos com calma. Bom, tô dizendo isso não no sentido assim de dizer que é errado você, por exemplo, usar suas gemas preciosíssimas no Ito ou no Goro ou nos dois. Não é isso que eu quero dizer. Todas essas questões que eu tô trazendo é que você, nesse momento, eu acho que você precisa levar em consideração na sua escolha. Não é exclusivamente os personagens, mas sim a confiança e a transparência da Mihoyo. Eu acho que, nesse momento, você precisa levar em consideração se... Se você acredita que suas expectativas serão atendidas. Porque, assim... Você pode, às vezes, estar acompanhando o leak, vendo novidades e tal, mas é sempre importante a gente lembrar o seguinte. O beta do Genshin, ele é oficialmente privado. Então, todas essas informações que são julgadas, elas não são oficiais. São de pessoas que estão lá dentro e que estão quebrando um acordo. E estão soltando essas informações que não deveriam, vamos dizer assim. Mas eu não tô aqui entrando no mérito de se é certo ou não essas informações serem vazadas. Não é esse sentido. Que eu tô querendo dizer o seguinte. Como elas não são informações oficiais e elas vêm de beta... O que que acontece? O beta, gente, ele é pro personagem ser testado. Então, ele pode ser nerfado várias vezes. Ele pode ser bufado várias vezes. E a gente não sabe o que que tá nos interesses da Mayhoard, digamos assim, dentro daquele teste. A gente não sabe exatamente o que eles querem colocar em prova naquele personagem. Se é o dano, se é absolutamente tudo, se é ver se a Skiko tá abogada. Enfim, é de uma forma geral, mas tem coisas, com certeza, em mente que estão lá mais pensando na hora que tá rolando o beta. E a gente não sabe disso. Então, ainda mais nesse momento que é tudo tão inseguro. Que tudo é tão... Não se sabe como vai ser lançado os personagens. Então, mesmo que você esteja acompanhando algumas notícias aí, olha... Eu diria mais pra você, com calma, tentar segurar a sua expectativa. Tentar segurar a sua ansiedade. E não esperar muita coisa. E esperar, inclusive, que esses personagens sejam lançados. Pra você poder testar. E, se possível, não pegar logo já no primeiro dia de cara. Porque... Ai, gente... É que eu falei assim... Eu não tenho segurança nesse momento de confiar na Mihoi, entendeu? Então, é melhor a gente esperar pessoas jogarem aquela coisa assim, tipo... Ver como o personagem tá performando, assim, nos primeiros dias. Pra ver se aquele personagem realmente é pra você ou não. Bom, vamos falar agora do Ito e do Goro. O que a gente pode conversar a respeito disso? E o que a gente pode, no momento, esperar e especular? Tudo indica que o Ito e o Goro vão ser perfeitos um para o outro. E... Parece uma certa tendência agora que a Mihoi tá lançando de... Quando ela for lançar um personagem em 4 estrelas, ela vai colocar num banner de 5 estrelas. Que, aparentemente, vão casar perfeitamente, digamos assim. Não é uma regra, mas parece que isso é uma tendência que eles estão começando a criar, né? Então, o Ito e o Goro parece que vão ser, tipo, inseparáveis, digamos assim. Aparentemente, o Goro, ele vai ser um suporte muito bom. Mas ele tem, obviamente, algumas restrições. Não exatamente restrição, o que é ponto positivo. No caso, ao mesmo tempo, é negativo dele. Porque o que parece que vai acontecer agora... Que esses personagens, Gil, que estão vindo... Eles vão funcionar muito bem se todo o seu time for do mesmo elemento, Gil. Então, você só vai conseguir tirar o máximo proveito nessa situação. Óbvio que você pode fazer o time da forma que você quiser. Mas, aparentemente, é o que parece que vai acontecer. Parece que o Goro vai ser, então, esse tipo de suporte de... Um único elemento. E, então, se você gosta de personagens do tipo Gil, você pode ter certeza aí que o Goro vai ser um personagem... Não um indispensável. Bom, é um personagem indispensável. Ele parece que vai ser muito bom nesse sentido mesmo. O Ito. O Ito. O Ito parece que vai ser um personagem aí com uma pegada mais divertida. Umas skills mais engraçadinhas aí pra casar um pouco com a personalidade dele. A personalidade dele me lembrou um pouquinho a da Rutal, que é meio troleira. Sim, troleira é ótimo, né? Então, não sei. Me foi essa pegada, assim, que passou. E um monte de gente, né? Eu preciso dizer que estão com a expectativa lá em cima. O Ito vai ser quebrado. O Ito é isso. O Ito é aquilo. E ele foi bufado. Então, gente. É o seguinte. Ele parece ter, de fato, muito potencial. Porém. O famoso porém. Todos os personagens que estão vindo até agora parecem que têm muito potencial. Então, assim, eu acho que vai depender muito do estilo do jogo que você gosta. E se você é uma pessoa que se importa com o meta ou não, pra saber se esse personagem vai ser bom ou não pra você. Por que que acontece? A Mihoi, ela tá lançando todos esses outros personagens também. Dá pra ver que ela tá segurando bem a onda, assim, no quesito dano. Ela não tá trazendo personagens como antes, que tem muito potencial, digamos assim, em dano de algumas coisas. A maioria dos personagens de Nazuma que vieram estão aí com essa onda, assim, segurada de dano. Então, eles estão muito equilibrados. Tem um lado muito bom disso, de que os seus personagens mais antigos, eles não vão perder relevância ainda. Porque o jogo tem um ano, então, de fato, tipo, em um ano de jogo perder relevância seria muito frustrante. Mas tem esse outro lado de, tipo, eles estão aí tentando equilibrar, então, o jogo pra gente... Não, digamos assim, não ter um personagem super power creep de cara em cima do outro, aí chega outro, aí chega outro em cima, que é mais forte. Tipo, é assim que os nossos personagens vão perdendo relevância. Quando chega um mais forte, aí depois chega outro mais forte, aí vai chegando outro mais forte. E aí a Mihoi, então, tá tentando fazer esse equilíbrio, mas, assim, eu vou ser sincera que... Eu não sei se eles estão me dando uma exageradinha nesse equilíbrio, assim, Mas é o que parece que eles querem fazer, porque equilibrar o jogo é muito difícil, gente. E meio que o que a Mihoi tá fazendo agora é, tipo, segurando a onda pra lá na frente. Não dá bosta no dano, entendeu? Então, eles estão segurando a onda agora pra lá na frente, não dá um problema maior, entendeu? E eu tô meio assim, tipo, eu não sei se eles estão dando uma exagerada, talvez. Então, por isso que é importante você ter isso em mente de... Se você é um jogador que leva a meta em consideração, Talvez os personagens que estão vindo por aí, como o Ito e o Goro, não vão ser pra você, Porque se eles seguirem a tendência dos últimos personagens que estão aqui, Então o dano dele não vai ser grandes coisas. Ele vai ser um personagem muito bom, muito divertido. Ele vai ser um personagem forte, mas assim, quebrado? Eu acho que não. Eu. Especulação aqui completa, né, gente? Então, assim, dá pra ver que a Mihoi tá preparando um terreno de... Meio como se fosse dar um buff nos personagens e times que sejam apenas de Gil. Porque, por exemplo, tá vindo agora o Rewind do Albiro. E vai vir uma arma free to play aí, se eu não me engano, também, junto com ele. E... Então, tipo assim... Vai vir coisas novas aí também, que vocês sabem, mas eu não posso dar os nomes e eu já falei o nome de Gil. E que vão funcionar, de certa forma, como um buff mesmo para os personagens Gil. De forma geral. Então, assim... Tem esse lado que é muito interessante, que Gil vai ganhar uma relevância bem mais interessante no jogo. Que, até agora, o máximo que a gente tinha de relevância era mais o Jong Lee, por causa que o escudo dele é maravilhoso. Fora isso, convenhamos, não tem um papel acima disso aí de importância. Então, acho que uma das formas de você conseguir responder essa questão, assim, se o Ito e o Gor vão alinhar a pena ou não. É, primeiro, você respondendo a si mesmo a seguinte pergunta. Que dano que você considera bom ou ruim no Genshin? Porque aí, se o personagem, ele tá lá vindo dentro da sua expectativa. Pô, então, pra você, aquele personagem como, por exemplo, o Ito, ele vai estar muito bom. Agora, se é um determinado dano que você considera ruim, e aí o Ito vai lá e vem com esse dano. Aí, quer dizer que não... Esse personagem não é pra você. E por que eu tô sendo tão nichada, digamos assim? Porque, assim, há esse momento que é opinião pessoal. Que vai influenciar na resposta. Não existe a resposta certa, gente. É opinião pessoal. O Genshin é um jogo single player. Ele é um jogo relativamente fácil, assim, de que é questão de tempo, de você construir personagens. Assim, não é um jogo que o seu personagem vai interferir no time dos outros. Como não vai interferir no time dos outros, ele vai influenciar unicamente o seu jogo. Então, você não tem essa pressão de, ah, eu preciso fazer um personagem X, Y, Z de determinada forma. Você faz como você quiser. Então, tem essa parte boa do jogo single player. Que o Genshin pode controlar, que é dar personagens muito legais. E não precisa realmente estar todo quebrado pra ser super legal o personagem. O importante é ele... Fazer a função proposta direito. E que ele seja, obviamente, usável no jogo. E aí, se você quer que ele seja quebrado ou não, aí é outra história. Que é o que é importante pra você. Ou não é importante pra você. E, na minha opinião, o Ito não vai ser quebrado. Ele vai ser muito forte, mas não a ponto de ser quebrado. Eu acho isso porque é o que a Merhoi tá fazendo nos últimos lançamentos. Ela tá segurando a onda dos personagens de não darem um dano absurdo. Pra eles não ficarem obsoletos muito rápido. Porque se eles tiverem que fazer, então, um mais forte que o outro, um mais forte que o outro toda hora... Então, aqueles personagens que você gosta e você conseguiu meses atrás... Não anos atrás, que o jogo não tem todo esse tempo ainda... Aí você vai acabar já perdendo relevância. E aí fica chato também, né? Então, eles estão segurando essa onda demais. E então, eu não tô pondo fé que o Ito vai ser quebrado. Ele vai ser bom. É isso. Então, assim... A minha opinião é o seguinte. Eu levo meta em consideração... Mal menos, na verdade. Eu não levo tanto em consideração. Eu levo muito mais a minha diversão em consideração. E dentro da minha diversão tá a aparência do personagem, como que são as skills, os talentos do personagem, como eles vão interagir um com o outro. A relevância dele no abismo, pra mim, é tipo... A relevância dos personagens no abismo, pra mim, é... Não é muito relevante, porque eu já tenho, felizmente, três times... Três ou quatro times bem montados, então... Não tenho preocupação, assim... Ai, eu vou pegar um personagem que é quebrado só pra passar das fases. Não, não tenho isso. E, então, pra mim, a diversão, assim... Como que são os talentos e como interagem são muito mais importantes do que o número em si. Então... É... O Guru, o Ito, o que tá vindo por aí, parece ser muito interessante. Mas eu acho que quem for... Que a gente chama de meta slave, que são pessoas que... Pessoas, jogadores que dão muita relevância pra... Pro dano... De DPS ou suportes, enfim... Eu... Eu diria pra você não esperar muita coisa. Devido ao que a gente já tá vindo... De tendência nos últimos personagens. E, principalmente, porque... As mudanças, de fato, que a gente vai saber o que a Mihoi vai fazer, a gente vai ver mais no ano que vem. Então... Eu diria pra você segurar sua onda. Suas expectativas ficarem mais baixas. Porque... O Ito parece ser um personagem extremamente legal. O Guru, vou falar sinceramente, ele parece também ser um personagem muito legal. Mas se você leva o dano... Como primeira razão pra você ter um personagem ou não, aí eu já acho que... Que não é o momento pra vocês de ter esses personagens. Eu diria isso. Porque... Essa que é a tendência que a Mihoi tá seguindo. Ela tá super segurando os danos dos personagens. E eles tão meio que dando esses buffs, digamos assim, de pouco em pouco. Seja com artefato, ou seja com... Dando mais relevância pra ressonância elemental. Eles tão indo de pouco em pouco. Eles tão... Tão segurando bem a onda. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Super obrigada por ter aqui acompanhado comigo. Dá um joinha. Se inscreve no canal pra me dar suporte. Vocês são incríveis. Então, sim. Por favor. Se você tá gostando do que eu tô fazendo, se inscreve. Porque 90% das pessoas que assistem meu conteúdo não são inscritas. Então me ajuda, pelo amor de Deus. E a gente se vê aí num próximo vídeo. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.